Música Na abertura da grande final do Freio de Ouro, o espetáculo A Saga do Cavalo Crioulo, entre atores e bailarinos, 90 integrantes, que encenaram a chegada do cavalo à América do Sul e a formação da raça crioula no continente, até virar um dos principais símbolos da cultura gaúcha. A direção é do dramaturgo Rinaldo Souto Oliveira. É uma história bem antiga e bonita mesmo. Muita gente não deve conhecer metade dela e que está aí sendo mostrada de arrepiar. É uma história bem contada, que ficou muito linda e contada desse jeito bem teatral. Os melhores cavalos e jinetes começam a briga pelo título aqui na prova de Mangueira. O público tem o privilégio de assistir a tudo isso bem de perto. Música É por conta disso que a gente sempre procura assistir a Mangueira, porque é onde você tem um contato mais próximo, né? Depois, na pista principal, eles precisam esbarrar e depois girar, na prova que é conhecida como Baiar Sarmento. A última etapa é a tradicional paleteada. O objetivo é conduzir o novelo. Então é muito interessante esse convívio entre cavalo, que é o símbolo do nosso campo, símbolo da agricultura, é símbolo do nosso estado, o cavalo crioulo. E aqui, nada melhor, no primeiro final de semana da Expo Inter, nós dá uma largada com chave de ouro na final do freio do cavalo crioulo. O governador Eduardo Leite acompanhou a prova. Aqui, com o freio de ouro, também uma oportunidade de demonstração daquela paixão que o nosso estado tem pelo cavalo. Entre eles, a raça crioula, na demonstração do amor do gaúcho pelo animal e também da capacidade dos nossos jinetes aqui sendo premiados e reconhecidos. Nas fêmeas, vitória de Campana Vicunha e o jinete Fábio Teixeira da Silveira. Eu acho que é uma emoção, assim, só por a gente estar num domingo, numa final do freio, a gente que vive isso dia a dia, né, a profissão da gente, e estar num domingo já é uma vitória enorme, conseguir ganhar ainda, é uma satisfação que eu não consigo explicar isso. Nos machos, o grande vencedor do freio de ouro 2019 é Santa Alice Nublado II e o jinete Fernando Andriguete, que conquista a prova pela primeira vez. Esse freio na mão, qual é a sensação? Cara, é uma emoção muito grande, é o resultado de anos de luta, de um sonho, é um sonho que a gente carrega na mão aqui de uma vida inteira.